Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Vai rolar uma coisa. Arroba de vem 11. Ó, já peguei um negócio interessante, Marquinhos. Eu tenho uma doceana, pode ser boa também. Ah, não sei se é interessante isso aqui, não é? Vou pegar uma doceana, eu quero ela. É, que hora vai rolar o Takes Two? Galera, 14 horas. Um ponto. Não vai tá no peito aí. Ai, o meu... Toma, toma. E aí, Maia? Santinho aqui, Given. Quando eu tô com o meu duo, eu jogo direto é por causa de você. Assim, ele pode manter o Parma Band e a cara dele. Haha, Santinho. Cara, pior que Santinho, eu fui com a sua cara, mano. Assim que eu te vi, velho. Também, também gostei dele. Era um cara foda, mano. Assim que eu te olhei, velho. Você é um cara feliz, tá ligado? Santinho, brabo. Cara, alguém tem as morais de dar sub pro Santinho? Eu não quero nem pedir pra ele dar sub, mano. Tanto que eu fui com a cara dele, tá ligado? Prendi ele. Nossa, mas ele saiu. Pega duas aí. Hum, errei o que não podia. Ó, deixei o cara preso, hein? Caralho, e é esse counter, velho? Bora. Cuidado, cuidado. Apostas na tela, galera. Entra legal. É só andar reto, na real. Hum, ele não precisa andar muito. Eu matei ele, eu matei. Eu acho que eu matei ele. Então eu vou ficar nesse sapaz aqui. Nossa, ele me parou, viado. Nossa, ele jogou bem, mano. Vai ter fruta. Pega lá em cima, solo. Pega lá em cima, solo. Peguei, peguei. Merda, eu não consegui tirar a fruta dele. Só correio, viado. Mas acho que eu não consigo correr pra cá. Vou ter que dar um daninho aí. Vamos tentar matar ele antes que eu viver? Vamos, vamos, vamos. Acho que dá. Pode. Boa, boa. Muito bom, garoto. Bora. Virou main yoric. Cara, no arena eu acho muito forte, velho. É gostosinho jogar com ele. Bom, aqui é bota de MR. Não precisa nem pensar. Valeu, Ed, pelo sub. Parabéns aí, Centinho. Bora, bora, bora. Tô com vontade de viajar pra aí te ver, Gui. Do nada. Pior que eu tô afim de viajar, mano. Vem pra Goiânia então, mano. Você ia a Giovanna, velho? É, tem que ser pra algum lado do Brasil, né? Vocês querem vir pra cá esse domingo agora? Mas pode? Se eu quiser ir domingo... Não, calma. Domingo agora não dá. Domingo agora não dá. Será que não dá? Porque não é? Não, o próximo fim de semana dá. E aí quando nós for aí, nós já metemos uma banheira de gelo, pai. Claro. Nós vai meter essa banheirinha, mano. Agora o próximo final de semana eu já não sei se eu posso. E aí? Ah, mas vamos ver, vamos ver. Vamos sentir. Pode ser bom já que eu não te vejo. Mano, eu nunca te vi na real. Você nunca me viu, pô. Vamos pular aqui da unha. Um, dois, três e... Xuxei. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ser o brand mesmo, acho que é melhor, porque o outro aí cura. É? Uhum. Nossa, ele abandonou o meu amigo, véi. Boa, nós mata esse aí também, cuidado só. Eu tô suave, véi. Aqui eu vou andar reto nele. Zê da Bilunga? Vou nem flashar. Tu tem esse passinho, tu tem. Bora. Vem nesse giving. Até o Fernandinho falou aqui no chat, véi. Fernandinho é o da banheira. Cara, o Fernandinho, ele... Ele é um cara resenha, né? Dá pra ver pela energia dele. Eu gosto do Fernandinho. Mano, você não acredita, Marquinhos. O Santinho ganhou sub aqui e o Dead Long tem um sub de presente, mano. Ô, eu tô online também, galera. Dando um aqui também, véi. As meninas, menina aí, véi. Você é louco, tá? Como que vamos? Quem é esse? Quem é um moleque com mais de 3 milhões de maestria seria uma boa? Acho que não, Dudozinho. É um Elm, se pá. Mas pode ir mandando. A gente vai anotando essas ideias, tá ligado? Acabou o jogo, véi. Peguei Dracar. Vou ter que girar. Você não tinha comprovencia esse domingo? Mas eu tenho, mano. E eu posso chuchar o giving nele. Eita, mano. E aí, o 3 é bom. A coroa não é ruim, hein, mano. Mas e aí, o roleto pra buscar um bagulho brabo? Na real, eu vou de coroa mesmo, velho. Quero ver esse item aqui. Eu tenho algumas skits que dá dano mágico. É bonito, eu te achei bonito, mano. Qual que é seu olho, Ded? Eu não perguntei na hora. Mas eu acho que seu olho é verdinho, pai. Ó o giving, véi. É azul? Caramba, mano. O cara tem olho azul, cabelo bonito, tá ligado? Fez moral de comer eu, Ded? Tu zan, tu zan, bora. Ó, Iori aqui lá também, pai. O cara já outou, velho. O cara já outou, cuidado. É, eu apanhei muito. Pô, eu vou nele, viado. Não vai, mas eu não tô. Matei, matei, matei. God, então eu vou rushar esse Yorick aí. Vou nem pegar fruta. Cara, qual é o significado do nick do Yorick, guys? BDSM. Monde da estrona. Monde do sem medo. Você viu que ele flashou pra cima do suportal? Vi. Tão te chamando de abelhudo aqui, hein? Ai, ah não, abelhudo não. A gente tem um novo abelhudo rainha, mano. Agora é o Renatinho aí. Ele é um abelhudo master. Renatinho, ele é abelhudo. Obrigado, escopo, pelos seis meses, hein? Valeu, valeu. Valeu, Sansão. É nóis, pai. Bom demais ser monogâmico. Pior que eu gosto também. Deixa baixa essa parada do BDSM. É mesmo, Glade? Ó, a galera falou que é o bom demais ser monogâmico. Foi isso mesmo. Caralho, é isso que significa, mano. É isso que significa, verdade. O monogâmico é que é fiel a só uma, né? Aham. Não, mas calma. BDSM significa isso mesmo, mano? Eu aí. Falaram que é bom demais ser maconheiro. Ah, isso aí também é bom. Eita. Sou a favor do Marquinhos vir pro RJ e a gente levar ele no jogo do Vasco. Eu vou, Artemis. Eu vou. Com a camisa que o Guilherme vai me dar. Caralho, que seria um puta rolê foda, mano. Não, eu vou fácil, viado. Vou achando bom. Você é da onde do RJ, tá, Artemis? Nossa, eu tô dando muito dano, viado. Nossa, não. Nossa, cozinhou demais, mano. Essa dupla é muito forte, Cheb. Pã, 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 pã. Vem lá do Marquinhos, pode agradecer ele pelo sub. Que isso, Sansão? Primeira mensagem no chat, pai. Já me deu sub. O Sansão é um bravo, viu, velho? O Sansão tem que participar de uma gravação do Doutor Barões, aí. Pior que ele tem, mano. Ó, eu posso pegar escudo negro, mano. Acho que não é ruim, não. Vou pegar. É muito bom. Marquinhos quer virar sofredor? Nada, vou gastar onda torcendo pro Vasco, aí. Pior que é um rolê foda, velho. É um rolê foda. Até pra quem não é Vasco ainda. E tu ainda vai estar com a Clamiza, que tá aqui? Falaram que dia 11 do 8 tem Vasco e Fluminense. Ah, não, não, não. Esse jogo aí é um ótimo jogo pra ir, tá ligado? Vasco em Boa Faz, ganhando do Fortaleza, tá ligado? Aham. Vem que eu pago sua entrada. Mano, ó que eu vou, velho. Vai rolar esse vídeo todo dia. Não, ingresso que vai ter aqui, mano. Você vai ter ingresso, você vai ter lugar pra ficar. Gosto. Tá ligado? Você vai ter o que comer, mano. Você? Também, mano. Lá, ele. Eu acho que eu morri, hein, cara. Não é possível, velho. Eu deixei o cara mijado. Mijado. Tô vivo. Aqui eu tô muito tanque, viado. Eu só vou pra cima aqui, sem medo de amanhã. Pode jogando, pode jogando. Eu vou ficar pouquinho de longe aqui, hein. Mas, King, vamos perder algum round, por favor, velho. Caraca, a ideia é ganhar sem morrer. Mota fé? Mano, nós temos barra zero, viado. Não é porque nós não perdeu, nós nem morreu até agora. Nem morremos, viado. Eu tô tryhardzinho. E, mano, eu nem precisei usar o flash até agora, velho. Eu acho que eu não usei também. Acho que eu usei uma vez. Será que o Marquê é pé quente? Não, vai descobrir. Eu falo que sou. Você teria as morais de vir pro Rio, né, King? Sem duera agora, papo reto. Óbvio, mano. Amanhã. Só que tem que ter... Não, amanhã não, velho. Amanhã não. Tem que ter a programação setada. Aí eu vou. Ai, guys, qual item eu faço desse aqui, mano? Tem um quartinho pra mim aí? Cara, tem um colchão, mano. E aí, tipo, nós deixa você tranquilinho aqui num lugarzinho. E nós dorme tudo num quarto só. Porque os quartos aqui são muito grandes, mano. E só tem três pessoas aqui em casa, tá ligado? Que moram, moram aqui, 100%. Mas, tipo assim, não tem um quarto isolado, não? Tem, tem. Tem. Você vai dormir no quarto que eu tô. Ué. Mas e o seu quarto é onde você dorme, velho? Não. Não, tá. Tu vai dormir no quarto do meu irmão, tá ligado? Meu irmão dorme aqui com a gente, tá ligado? Ah, mas aí é fora, velho. Eu vou ter que incomodar seu irmão, velho. Eu tenho agonia de incomodar os outros, velho. Ah, tá, mano. Meu irmão é seu fã. Maikin, lembra da Ana Vitória, mano? Lembro. Ele te mandou a print. Mano, o cara é seu maior fã, Maikin. Tive que flashar, pai. Eu tive que flashar aqui também, pra dar um chesque no mano. Eu peguei a cura, cuidado. Cuida, cuida, pai. Cuida. Você me ajuda? Deixei o cara preso ali, mas não consigo chegar até ele. Cara, morre. Morre, por favor. Mano, morre. A gente tá barra zero, cara. Boa. Ó. Toma, rockzão. Ainda tem a sala, se você quiser... Maikin, você prefere dormir no ar-condicionado ou sentindo a brisa natural do vento? Os dois. Só que... Depende do momento. Tipo assim... Pra chuchar no quarto reservado. Pra dormir no quarto aberto da natureza. Safe? Safe, safe. Então... Coisa linda. Nesse aqui, vou comprar esse. E eu preciso de esteira aqui. Quebra casca, será que é bom? Você tem que morrer? É, acho que não é bom, não. Acho que não é prime, não. Então eu vou de esteira aqui. Tá bom até agora, pô. Tá bom pra caralho, velho. Tá esteira aqui. Aí acho que você pode meter até uma machadinha aí, não? Você vai chuchar na casa do maluco? Você se sentiria incomodado, Given? Ah, mano. Vou, não sei, tá ligado? Acho que... Ó, vou na soraca. Já fui, pai. Já fui, mano. Já fui de doido aqui, mano. Já fui de doido. Nossa, morreu já. Tá mijado. Cuidado, cuida, pai. Cuida. Tá ok, bebê. Cuida, pai. Vamos pegar... Cuida aí, cuida aí. Vou ter que cuidar, vou ter que cuidar. Mas eu vou ter que ir pra cima agora. Dei um tuque e você completa. Não, vamos então, vamos então, vamos então, mano. Vamos então. Eu tô aqui, pai. Eu tô aqui, porra. Forte, hein. Ó, maravilha. Given vai deixar a Nando pra dormir com o Marquinhos? Cara, pior que essa é uma possibilidade se ele não ligar, tá ligado? Tu quer você dormir comigo? É. Ah, tipo, um soninho de tarde, assim, acabamos de almoçar e vai deitar no sofá, um negócio assim, eu acho ok. Mas agora pra dormir, dormir, dormir assim, eu não ia querer, não. Mas por que? Você tem um sono leve? Não, porque aí a minha ideia é outra. Fala sozinho, não? Não, sei lá, você vai descobrir lá. Ai, 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 ai. Cara, eu quero CDR, guys. Eu gostei desse 3 aqui. Eu quero CDR ou Vazaz? Eu não sei, mano. Eu não sei se CDR é bom na Nafiri. Aí nem vai dormir. Ah, tem isso, Given. Eu durmo pelado já. Churro sério. Todos os dias eu durmo pelado. Eu arranco a cueca e eu ponho ela do ladinho, assim. Porque aí quando eu acordo eu ponho ela, aí eu levanto. É sério. Então tem esse adeno. Então talvez se eu dormir na sala, pode não ser uma boa ideia. Ai, meu Deus. Caralho, tomei muito dano. Tive que cuidar. Caralho. Pega as duas. Boa. Um, acertei o bagulho nele. Ele vai tomar muito dano. Vai tomar muito dano. Nossa, ele tá amejado já. Ele tá morto já. Bom flash. Valeu. É porque eu não queria morrer esse flash trip por causa disso. Foi bom flash. Foi bom flash. Será que nós ganhamos esperando sem morrer, viado? Ganha? Ganha, ganha, ganha. É o plano, é o plano. Marquei, não tem medo do bicho pau? Esse bicho existe? Se quiser, depois do jogo eu pago o chopp. Fechou, Artemis. Vai ter o chopp ainda, então, Guilherme. Você bebe? Cara, imagina. Mano, pior que eu bebi da última vez. Comigo você beberia. É, vai. Um golinho ali, que dá pra dar. Um golinho, nada. Até o rolê acabar, velho. Não, mas pior que tipo assim, eu fui lá na barreira do Vasco, lá em São Januário. Eu tava assistindo Vasco e Botafogo. Foi um a um esse jogo. Aí eu pedi pro cara um refrigerante. Eu falei Sprite, ele entendeu Spater, mano. Que é uma cerveja, tá ligado? Eu falei, aham. Spater, alguma coisa assim. E aí eu fiquei na bosta, mano. Eu fiquei... Ainda bem que o Vasco fez o gol. Eu joguei a cerveja pra cima e foda-se. Quando o Vasco faz gol, todo mundo joga o bagulho pra cima, mano. Aí você sai de lá molhadaço, tá ligado? Caralho. É mó resenha. MR, eu ia fazer MR, galera. Mas eu tenho esteiro aqui. Aí não dá, tá ligado? Eu nem contei, né, guys, pra vocês como é que foi, mano. A primeira vez que eu fui lá foi mó resenha, velho, na moral. Conta aí agora, velho. Não, foi muito foda, na moral. É muito incrível, mano. E pior que vai passar por reforma, velho. Se você quiser ir, tem que ser... Ó, ele tá canalizando. Deixa eu não. Tem que ser no brand. Boa. Mais não, mais não. Pega a cura lá e eu matei. Ah, eu tô sovinho, velho. Boa, boa. Nossa, velho. Quase que... Que dupla, mano. Cacete. Nós tem, nós tá tendo. Esse pack não joga duas arenas? Que você achou só uma? Porque vai dar 13 horas. Ah, bora, pelo andar aqui. Pelo andar tá gostoso, velho, é. Ó, o Mequim, um bagulho aconteceu. O Vasco, quando fez gol, todo mundo começou a cantar lá. Mano, é muita resenha. E, tipo assim, um cara que eu nunca vi na vida começou a me abraçar e começou a pular comigo, viado. Cara, é muito foda, sério. É muito foda. Cara, todo mundo devia ir, cara. Isso é muito maneiro, mano. É, é essa mesmo. É, Brisa. Deve ser ruim não gostar de futebol, hein, velho. Sem zueira. IRL corta, então. Aí eu ia ter que almoçar rápido, né, galera. Acabando essa aqui. Se eu for jogar mais uma, né. E eu tenho um almoço CLT. Meu almoço é uma hora. E agora? Pensando aqui. Eu chorei no Vasco e Botafogo. Na barreira tem rodízio com chope. O que é esse na barreira? A barreira é o lugar lá. É onde rola o jogo, a barreira do Vasco, tá ligado? Porque lá é uma... É tipo um bairro do Vasco, tá ligado? Cuidado, pai, cuidado. Nossa, isso foi muito ruim, viado. Eu vou chapear o melão. Calma, calma. Kindred dá dano, hein, velho. Vamos pegar a de lá? Nossa, o Pax estudou ela. Nossa, tá muito ruim, velho. Eu vou ter que flashar nele agora. Calma, 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 calma. Deixa eu pouquinho um pouquinho. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Tá ruim, mano. Mano, tá horrível. Só que se nós for diretão, a Kindred vai ultar, tá ligado? Quer tirar o ult dela? Vamos tirar o ult... Nossa. Pera, eu preciso pegar mais uma planta aqui. Eu e você. Aí a gente vai. Deixa uma. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Pega debaixo, pega debaixo, pega debaixo. Nossa, eu te fudi. Tem portal? O que que você tem pra ser? Vai lá aqui, tiramos, tiramos, tiramos. Agora é ela até o final. Dale! Toma o tuque. Não, eu te resetou ainda. Caralho, nós vai ganhar baixo zero, a arena, velho. Que isso, velho. Inédito, tá? Agora Xuxa Bigorna. Eu quero MR aqui. É a comunidade. É a comunidade que tem ao redor. É isso mesmo, guys? Ô vida, vida é bom também. Caralho, eu tenho 6 mil de vida, viado. Tô tanque e tô danudo. Eu tô dando muito dano agora. Nossa. Falaram pra nós testar com a sua pé e pike. Marquinhos bêbado, tomem cuidado, mulheres do Rio. Que isso, velho. Só coisas boas. Toma outro damage. Aqui eu fui pra cima, hein, velho. Ó, esse cara tá solo, velho. Chapou o melão, ele. Curou um pouco, mas nada demais. Morri. Caralho! Ah, não era barra zero, bebê? Ah, mano, morri, velho. E se pra nós perder esse round, porque o cara vai reviver o maninho, ou você tem essa gameplay? Você tá tendo, né? Bom flash. Vou curar um pouco agora, pai. Vai ter fruta aqui. Pega essa daí, eu pego a daqui, eu pego a daqui. Pode ser. Aí nós ganhei um round. Nossa, os caras tão aqui, velho. Debaixo, debaixo, debaixo. Aqui tá em casa. Em casa. Boa. Agora a hora da verdade, um V1. Tudo ou nada. Cara, eu tenho quatro voos, mano. Pra você ver como esse jogo foi de boa, velho. Ah, eu recebi a runa mais roubada pro York, que aumenta meus bichos. Você também? Cabo, velho. Mas é abençoado, hein, velho. Olha o tamanho dos cachorrinhos. Nossa, que bizarro. Cacete, velho. E aí, cara? Conta Prime? Ah, lá. Ai! Nossa, isso foi muito ruim, velho. Bom flash. Vai, caneta. Nossa, morri, viado. Que isso? Caralho, joguei direitinho, mano. Eu acho que você nem precisa me reviver, viado. Você mata os dois aí. Você tá ligado, né? Merda. Gostei da ideia. Mano, não me revive, velho. Você vai fazer esse 2 e 1 pra nós, mano. Você vai fazer esse 2 e 1 pra nós. Legal. Não vou bater. Ai! Cacete, Antônio! Vou azedou, velho. Se morrer aqui, acaba o round. Nossa, fodeu, viado. Que isso? Morreram? Morreram, viado. Acho que eu faço GA aqui, vendo a bota. Que doideira, mano. Nós perdeu esse round, velho. Caralho, a dupla nada a ver, tá ligado? Tá, ó. Vamos try hard. Se nós ficar raro, se não perder isso, eu vou ficar muito cheio, mano. Na moral, vamos try hard. Try hard exasso, bora. Caramba, velho. O metal é mais rígido que a carne. Ok, essa também, ó, Celsius. Bora. Vou meter o doido aqui, já. Cuidado pra nós não tomar o último junto, tá ligado? Ó, acertei. Nossa, tô bem cá. Acabou a brincadeira, acabou a brincadeira, acabou. Acabou a brincadeira. Já brincaram, né? Vamos deixar os campeões agora. Caralho, viado, viado. Mais uma arena, viado. A gente perdeu o kill, você pegou. Eu peguei duas. Vamos ter que ir, viado. Tá tão gostoso que tem que ir, velho. Vou falar pro Renatinho que eu vou chegar 14 e meia. 14 e 20. Ó, pior que eu já trasei legal o vídeo, né, mano?